Rapaziada, uma galera tá indo jogar lá na Liga da Arábia Saudita, o famoso Salditão. Neymar, CR7, Mané e etc, um monte de gente jogando por lá. Mas vem cá, vocês já pararam pra pensar se o Salditão fosse um time? E se a gente pegasse todos os melhores jogadores da Liga e formasse um único time pra jogar Champions League? Será que eles têm chance de vencer, mano? Bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, mano, já se inscreve aí pra você não perder mais nada. Deixa o like brabo aí pra fortalecer também, por favor. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no FIFA com esse timaço aqui do Salditão, mano, saca só. 85 de ataque, 87 de meio, 82 de defesa, 5 estrelas. E se a gente entrar aqui no elenco, mano, vocês vão ver que é um baita de um timaço, tá? Olha só, no 3-5-2 aqui, ó, Mendy, Fabinho, que é volante, mas joga de zagueira, né? Koulibaly e Ibanhes. No meio campo, galera, Kessier, Kanté, Mahrez de um lado, Mané do outro e o Neymar aqui no meio. Lembrando que eles estão aqui de pontas, tá? Eles não estão de MD, eles estão aqui de ponta, tanto o Mahrez quanto o Mané. E na frente, nada mais, nada menos do que Cristiano Ronaldo e Benzema. E o Benzema aqui também tá, né, de SA, que é a sua posição favorita. E além disso, meus amigos, na reserva tem um monte de jogador muito bom aqui, eu nem organizei, tá? Mas enfim, tem o Malcom, o Henderson, o Brozovic, o Milinkovic Savic, o Talisca, Roberto Firmino. Temos o Michael, né, quando tá feio, esquece e etc, mano, é muito jogador bom. E vale sempre lembrar, tá? Esse time titular aqui foi o que eu montei, porém, lá no modo carreira, a CPU vai mudar tudo, tá? E agora já estamos aqui no modo carreira, galera. Eu coloquei o Salditão aqui na Premier League. Vai ser meio que um bônus, tá? Pra vocês acompanharem o time. A gente vai ver como eles vão se sair tanto na Premier League quanto na Champions League. E falando em Champions, ó, eles estão aqui nesse grupo, bora mostrar pra vocês. Olha só, eu removi o Tottenham aqui, que tava nesse grupo. E o Alnasser, né, que agora representa o Salditão, tá ali no grupo D com o Sporting, Olympique de Marseille, Frankfurt. Dá pra passar tranquilo, hein? Quero ver. Então bora começar a simular, mas já comentem aí, galera. Até aonde vocês acham que o Salditão vai chegar nessa temporada aqui? Vai ser campeão da Champions League? Vai ficar na final? Vai passar vergonha? Sei lá, vai ganhar a Premier League? Deixem aí nos comentários. E como sempre, galera, bora começar enfrentando aqui o time do vídeo, né? Como eu falei pra vocês, a CPU ia mudar tudo, eles mudaram mesmo. Colocaram ali uma zaga bem pior do que a que eu tinha colocado, né? Usando ali o Regazzi e o Álvaro. Trocaram ali o meio campo, não tão usando o Neymar, tão usando o Thaliska. Na frente não tá o Benzema e sim o Firmino, enfim. Os caras mudaram tudo, mas beleza. Isso aqui é a escalação provável, né? Pode até ser que eles não usem ela. Então bora dar uma simulação rápida. Eu tô aqui no Burnley, quanto foi o jogo? E foi 4x2 pra eles. Um do Mahrez, um do Firmino e dois do CR7. E fechou, rapaziada. Tudo pronto pra gente conferir a primeira temporada, mano. Como será que o Salditão foi, hein? Bora conferir tudo agora. Começando com a Premier League. Onde, como quase sempre, eu rebaixei aqui o time que eu tava, né? O Burnley caiu fazer o quê? O Chelsea foi bem mal, né, mano? Que isso, mas bora subir tudo pra ver quem foi o grande campeão. E foi o City. É, não deu pro Salditão ganhar a Premier League, não. Muito longe disso. Ficou em quarto. Liverpool e Manchester United ali junto com o Salditão fechando o G4. Mas beleza. Pelo menos eles garantiram vaga aí na próxima Champions League, né? Era o mínimo que eu esperava. Mas bora ver aqui as Copas da Inglaterra, né? Porque tem a Carabão e tem a Emirates também, hein? Bora começar com a Copa da Inglaterra aqui mesmo. 3, 2, 1. E o campeão foi o Wolverhampton. Ô, louco, hein? Já me surpreendeu já, mano. Cadê o Salditão, galera? Olha só. O Salditão caiu pro West Ham. Aí não sei não, hein, galera. Já tá começando a decepcionar aqui esse time. Dava pra ter ido pra final. Ia pegar o Wolves. Poderia ter sido campeão já. Mas beleza. Tem mais uma Copa aqui ainda. A famosa Copa da Liga, né? Carabão Cup. Onde só jogam os Carabão. Essa piada todo mundo já ouviu mil vezes, né? Mas enfim. Vamos ver quem é que foi o grande campeão. E foi o City. Manchester City, como sempre, dominando tudo, né, mano? Normal. E dessa vez o Alnasser, né? Que é o Salditão. Caiu ali nas quartas de final pro City, justamente. Aí beleza. Caiu pro campeão. Tá perdoado. E olhando aqui as premiações da Premier League, galera. Salah foi o melhor jogador da competição. O melhor goleiro foi o Ederson. O Salditão não ganhou nada até agora, né? O Salah também foi o artilheiro. E o melhor time do campeonato não tem nenhum jogador do Salditão, mano. Que fase. Eu esperava mais desse time, hein? E olhando a artilharia aqui, galera. A gente vê então ali o Roberto Firmino e o Neymar aparecendo muito bem, né? Cada um ali. Um com 16 e o outro com 15 gols. Mas foram somente eles que apareceram, tá? Se eu descer um pouquinho, aí sim aparece o Cristiano Ronaldo com 11. Mas de toda forma, o artilheiro foi o Salah ali com 23. E eu tô ligado, mano. Vocês notaram que eu ainda não tinha mostrado a Champions, né? Já devem ter comentado aí. Pô, sem se esquecer a Champions, meu Deus. Calma, mano. Não esqueci, não. Bora lá. Rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão da Champions? Será que deu pro Salditão? E não deu. Bayer de Munique campeão pra cima do PSG. E o Salditão não estava na semifinal. E também não estava nas quartas de final. Já tô decepcionado, mano. Pois é, galera. Eu já não estou mais decepcionado de novo. Porque o Salditão, mano, ele caiu pro Real Madrid. Então a gente tem que perdoar. Não tem o que falar. O Real Madrid na Champions League, cara, é um carrasco. Tudo bem que aquele nem foi campeão, né? Mas foi um baita jogo. Olha só. Foi 4x3 no agregado. Então o Salditão deu muito trabalho aí pro Real. Além de, nesse caso aqui, ó. Nessa Champions, eles passaram em primeiro. Tudo bem que não foi uma grande campanha, né? Eles passaram em primeiro com os mesmos 12 pontos ali do Marseille. Mas tudo bem, eu não tô tão decepcionado não porque eles caíram pro Real Madrid. Se tivesse caído, sei lá, mano, pro RB Leipzig, até mesmo pro Ajax da vida, eu não ia perdoar muito não. De toda forma, então, o campeão foi o Bayern. Vamos ver se eles têm uma sorte melhor na próxima temporada. E olhando a artilharia da Champions League, meus amigos, a gente vê até mesmo o Bezedin do meu Dínamo de Kiev. Pra quem não sabe, eu gosto muito. Eu torço realmente pro Dínamo aqui. Tem até um quadro deles ali atrás, né? Que não dá pra ver muito bem, mas enfim. E não aparece ninguém do Al Nasser, mano, do Salditão. Que isso? Se eu descer tudo, ainda assim não aparece ninguém. Rapaz! Que coisa curiosa. Agora isso aqui, mano, eu vou ter que fazer uma outra coisa aqui. Eu vou ter que olhar aqui pela temporada pra gente ver como que foi essa campanha deles aí. Não é possível. Olha só, galera, na Champions League, mano, o Cristiano Ronaldo tinha três gols. Era o artilheiro da equipe. O Firmino fez dois. O Mané fez dois. E o San Maximim fez dois. Foi bem decepcionante aqui o desempenho dos jogadores, hein, mano? O Neymar mesmo, ó, jogou sete jogos. Não fez nem gol e nem assistência. Que que é isso, cara? Não tá cheirando muito bem, não, esse experimento aqui. Acho que eles vão decepcionar. E agora nós já estamos aqui na segunda temporada, rapaziada. Olha o time que o Salditão tá usando agora, hein? Não tem mais o Cristiano Ronaldo. Tem ali Firmino e Benzema. Pelo menos estão usando o Neymar dessa vez, né? E estão usando o Fabinho na zaga, como eu tinha proposto ali no começo do vídeo. Tá uma zaga melhor. Então, bora lá. Simulação rápida pra ver quanto vai ser dessa vez. Eu tô no Bornemoff e foi 1x1. Olha só, curioso. A gente fez 1x0 aqui e o Thaliska empatou. Eu tô falando, mano. Não sei não se vai dar certo isso aqui. E beleza, rapaziada. Chegamos no final da segunda temporada. Eu tô curioso pra ver se o Salditão surpreendeu dessa vez, hein? Bora conferir se você também tá ansioso, mano. Já deixa o seu likezão aí e se inscreve no canal, hein? E olha só, dessa vez eu quase rebaixei o Bornemoff, mas ficou ali por um pontinho. Na real, nem um pontinho, mano. Foi pelo saldo de gols, pelo que eu tô vendo aqui. Mas beleza, pelo menos eu não rebaixei eles. Bora ver quem é que foi o grande campeão da Premier League e foi o City de novo. O Manchester City, mano, ele não gosta de brincadeira. Ele não deixa ninguém brincar, sabe? Sabe aquele moleque que é o dono da bola, mano? Aí quando o time dele tá perdendo, ele leva a bola pra casa e acabou o jogo pra todo mundo? Esse é o Manchester City aqui no FIFA, porque não tem jeito, cara. Os caras ganham tudo. Aston Villa, Tottenham, Liverpool na frente ali do Alnasser ainda, né? O Salditão ficou somente em quinto dessa vez. Talvez nem jogue a próxima Champions, né? Talvez vá pra Europa League. Então bora olhar aqui a Copa da Inglaterra, quem é que foi o grande campeão? E foi o Aston Villa. Eu tô falando, mano, esse Salditão aí tá me decepcionando. Não tem jeito. E dessa vez, galera, eles caíram ali na fase 5, que é as oitavas de final aqui, pro Nottingham Forest. Beleza que o Nottingham tem um time legal atualmente, mas pô, o Salditão tem um time maço, hein, mano? Tá decepcionante. Bora ver a Copa da Liga então. 3, 2, 1. Será que não vai vir nenhum título, mano? Vamos ver agora. E foi o Manchester City de novo. E o Salditão caiu também nas oitavas, dessa vez pro Leicester City. Eu não vou nem falar nada, mano. Bora ver as premiações lá da Premier League. Olha só, o melhor jogador foi o Haaland. O melhor goleiro foi o Emiliano Martínez. O Haaland foi o artilheiro. E mais uma vez, galera, não tem nenhum jogador do Salditão na seleção da Premier League. Detalhe, tem até mesmo um jogador do Wolves ali. E não tem nenhum jogador do Salditão, mano. Que fá... Que fase, cara. Mas nem só de decepções vive o Salditão, tá? Eu já dei uma olhada aqui, galera, e saca só o que nós temos aqui na Champions League. Alnasser e PSG. Salditão versus PSG, mano. Quem será que vai ser o grande campeão? Eu vou simular aqui e já mostro pra vocês. Aí eu mostro toda a campanha e etc, tá? Prontinho, meus amigos. Eu já simulei, mano. Eu tô até com medo de ver quem foi o grande campeão. Bora ver pelas notícias aqui do menu mesmo. 3, 2, 1. Vamos ver quem aparece. E aparece o Salditão, moleque. Com direito a bug e tudo, né, mano? Tá aparecendo ali no fundo o Conferência League, mas obviamente é a Champions. É um bug até recorrente aqui do FIFA. Alnasser sai vitorioso da Champions League. Foi ali um empate por 2x2 e 4x3 nos pênaltis. Bora ver essa campanha. Mas não antes de mostrar aqui que o Roberto Firmino foi eleito o melhor jogador da Champions, hein? Jogou muito. Então tá aí, rapaziada. 2x2 na final. Ganhou nos pênaltis. Na semifinal, eliminaram o Liverpool. Nas quartas de final, a Roma. Nas oitavas de final, a Atalanta. E na fase de grupos, ó. Passou em primeiro aqui nesse grupo invicto, inclusive. Um grupo que tinha Juventus, Vitória Pilsen e Shakhtar Donetsk. Uma belíssima campanha aí do Alnasser, hein? E olhando aqui, galera, eu acabei de ver que eles foram campeões invictos, tá? Nenhuma derrota na fase de grupos. Não perdeu aqui pra Atalanta. Não perdeu também pra Roma. E não perdeu pro Liverpool. Na final, acabou empatando também. Não perdeu, né? Campanha aí invicto, hein? Surpreendeu aí o Salditão, finalmente. E olhando as artilharias aqui, galera. Começando com a Premier League, né? Onde o time não foi tão bem. O Alnasser teve ali o Roberto Firmino com 15 gols, mas não foi tão destaque. Mas na Champions League isso muda. Roberto Firmino foi o grande artilheiro com 8 gols. O Neymar aparece ali também com 6 gols, né? Foi muito bem. Então tá de parabéns o Alnasser que vai pro Mundial e a gente vai ver, hein? E é o seguinte, rapaziada. Já estamos aqui na terceira temporada e eu vim pro Alnasser, né? Pro Salditão pra mostrar pra vocês duas coisas. Primeiro a Supercopa da UEFA aqui contra o Barcelona. E depois, claro, o Mundial, tá? E aproveitando que eu tô no elenco deles aqui, eu quero mostrar pra vocês que alguns jogadores caíram muito já de over, né? O Benzema tá 83, Cristiano Ronaldo 82. Alguns outros aqui evoluíram, né? Enfim. Vou colocar o QCE por aqui. Tá com o overall maior, né? Temos também o Ibanez aqui. Tem a questão do ritmo de jogo, mas tanto faz. E vou deixar o time assim, então, pra gente simular aqui a Supercopa. Simulação rápida. Será que o time vai ser campeão? E não! Perdeu pro Barça na prorrogação. Fazer o quê, mano? Ainda tem o Mundial. Vai, vamos ver como é que vai ser. Galera, e eu já tô aqui de novo no Alnasser, mano, pra mostrar o Mundial. E saca só isso aqui. O calendário aqui, mano, ficou totalmente bugado. Um jogo do Mundial num dia e no outro já tem o Manchester City, cara. Os caras não vão descansar nada. Então, bora lá, galera. O time tá mais ou menos cansado pra esse jogo. Eu não quero nem ver pro jogo contra o City, né? Os caras vão tá mortos. Mas vamos lá. Valendo uma vaga na final do Mundial. Simulação rápida. Substituir automaticamente pra tirar o cara que foi expulso. Vamos ver agora. E foi 2x0. Boa! Mahrez e Kanté. Então, o Alnasser tá na final. Vamos ver contra quem. E olha só, galera. Eu tava esperando aqui um time brasileiro, até mesmo um argentino. E o campeão da Liberta, né? Que foi pro Mundial. É o Atlético Nacional da Colômbia. Beleza. Vai ser o adversário. E, galera, eu tive que mudar muito o time aqui, mano. Porque todo mundo cansou, né? O Mané tá cansado. O Fabinho tá muito cansado. O Neymar tá demais também. Enfim, não vão poder jogar. Vou deixar só no banco aqui. Vou deixar o Neymar no banco, né? Vamos ver se ele entra. Porque, senão, o time não ia ter condições de jogar, não, galera. Vai ter que ser esse time aí. Então, vamos lá, mano. Rufem os tambores. Simulação rápida. Será que o Salditão vai ser campeão mundial? E não! Rapaziada. Atlético Nacional campeão. Cantei, Savete. Fizeram os gols. Mas foi 3x2 pra eles. Muito provavelmente porque, né? Neymar não jogou. O Mané não jogou. Culpa do calendário doido aí da Inglaterra. E fechou, meus amigos. Agora a gente chegou no final da terceira temporada. Não se percam, tá? Agora a gente tá aqui na terceira. Pra ver se o Alnasser e o Salditão ganhou mais alguma coisa, né? Por enquanto, ele só ganhou uma Champions League. Não que seja pouca coisa, né? E olha só. Dessa vez, eu passei longe de rebaixar o Bournemouth. Mas bora subir tudo. Será que o Alnasser venceu? E não rolou. Por dois pontinhos, não rolou do nosso Salditão vencer uma Premier League, galera. Mas eles fizeram ali a melhor campanha deles aqui nesse experimento. 79 pontos. O Manchester City, mais uma vez, foi campeão, mano. Bora olhar então aqui a Copa da Inglaterra. 3, 2, 1. Será que deu? Não rolou. O Arsenal foi campeão. E o Salditão, galera, caiu pro Stévenage. Aí, mano, eu não vou nem falar nada porque, né? Nem precisa. Olhando agora, Carabão Cup. 3, 2, 1. Quem foi campeão foi o Alnasser. Olha só. Segundo título, então, desse vídeo, né? Ganhou uma Champions League, né? Depois perdeu a Supercopa. Perdeu o Mundial. Mas agora vence aqui a Copa da Liga. 2x0 pra cima do Liverpool. É um belo título aí, mano. E eles finalmente se vingaram do Manchester City aqui nas quartas de final. Venceram ele nos pênaltis. E olhando as premiações aqui, ó. O Rashford do Manchester United foi o melhor jogador da Premier League. O melhor goleiro foi o José Sá. Eu acho que o Salditão não ganhou nada nesses prêmios aqui, né? E só porque eu falei, o Talisca foi o artilheiro aqui da Premier League dessa vez. E, finalmente, aparece alguém do time aí do Salditão na seleção da Premier League. Olha só. Temos ali o Kuliba ali na zaga. E eu achei que ia ter outro jogador, como, por exemplo, o Talisca, que foi o artilheiro. Mas nem ele aparece aqui. Só o Kuliba ali mesmo. Então, mostrando pra vocês, o Talisca foi o grande artilheiro aqui da Premier League. Pela primeira vez o Salditão conseguiu isso. Só que não teve mais nenhum destaque aqui além dele, né? Já na Carabão Cup, que o time foi campeão. O Talisca não foi artilheiro, mas aparece ali muito bem. O Mané também aparece ali embaixo. E, por fim, galera, na Champions League aparece o Mané aqui. Só que eu ainda não mostrei pra vocês a Champions League, né? Será que o Alnasser foi campeão de novo dessa vez? Bora conferir agora. Então, rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão da Champions? E foi o Real Madrid. Em uma final que ia parar o mundo, né, mano? Real e Barcelona. Imagina só. E o Salditão, meus amigos, caiu nas oitavas de final para o Benfica. Pois é. Não foi uma boa campanha, mas pelo menos eles garantiram um título aí de Champions. Já provaram que a liga tá muito forte, né? E dessa vez eles passaram aqui em primeiro no grupo. Com três vitórias e três empates. Não tinham perdido, né? E também não perderam. Eles foram eliminados invictos aqui porque caíram nos pênaltis. Olha só que curiosidade. E assim estava o elenco deles no final da terceira temporada. Meus amigos. Cristiano Ronaldo, 78. Neymar, 85. Ainda tava muito bom. Michael tava, 83. Pra vocês terem ideia, o Michael tá bem melhor do que o CR7, mano. O Mané ainda tava, 8,6. O Fabinho me impressionou com 31 anos. Ainda tava, 87. Muito bom. Cantê, 85. O QCE, 86. Aqui nas Água e Banha estava, 83. O Kuliba ali, 84. E no gol a gente tinha aqui o Bono, 82. O Mendy, muito bom. E agora eu quero que vocês comentem aí, galera. A hora de vocês brilharem nos comentários. O que vocês acharam desse experimento, mano? Eu achei meio curioso. O time ganhou uma Champions e uma Carabon Cup. Mas não conseguiu ganhar nem o Mundial, nem a Supercopa da UEFA, nem a Copa da Inglaterra e nem uma Premier League, né? Então comenta aí se você acha que na vida real seria mais ou menos assim ou seria totalmente diferente. Aproveita e deixa o seu like no vídeo aí, por favor, e se inscreve no canal. A maioria da galera que me assiste não é inscrito, mano. Então clica aí no botãozinho de se inscrever. E pra retribuir eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist com mais vídeos como esse aqui. Pra você passar horas e horas assistindo. Então clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima!